É, rapaziada. Então essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Esse monte de gente gravou, ficou estrangidíssimo, porque eu fico, né, não é assim. As pessoas cantam muito melhor, às vezes são gênios da canção popular brasileira. E essa música em específico, eu não gosto, eu não sou cantor, eu odeio ouvir minha voz. Mas eu não gosto de ouvir essa música com ninguém mais. Eu gostaria que ninguém cantasse essa música. Sinceramente. Eu não sou um cara feito para fazer, feito um alfaiate, tá entendendo? Eu não sou um compositor que faço música para os outros. Eu faço muito autobiográfico, falo, meu umbigo é lindo. Eu só falo coisas sobre o meu umbigo. Então, pô, quando as pessoas cantam, parece que estão dentro do meu umbigo fazendo um barulho horroroso. E geralmente cantando de uma maneira que eu não quero que eu ouvi. E a música é minha voz. Eu falo, não, você não pode fazer isso. É um problema muito sério que eu tenho. Mas enquanto o seu lobo não vem, Essa é a música que homenageia o Chapeuzinho Vermelho. E a música que não tem o que falar disso. O que é isso?